E aqui o nosso convidado... Não é pra imitar o Lula não, certo? Por que Lula? Com o Lula... Lula... Enquanto o Lula não de certeza que o Lula... O Lula... Fala no Lula... Com o Lula pra o Lula... Com o Lula de Lula... O Lula... O Lula... Lula na Lula... O Lula ajudando o Lula no Lula... Lula... Lula pra Lula... Bom... É... Vamos lá candidato... O senhor falou o nome do candidato Lula aí algumas vezes... E como é que o senhor avalia a violência no nosso estado? A gente sabe que agora na pandemia... Aumentou o número de denúncias... Por conta de que as pessoas estavam mais tempo em casa... E são mais agressivas... Isso é... Essa agressão... Eu tô dizendo... Física, psicológica... Mas existe outro tipo de agressões que a gente tem que estimular... Mas existe outro tipo de agressões que a gente tem que estimular... Mas o que é que o senhor vai fazer pra mudar esse quadro? Queremos trocar a arma e a violência pelo carinho e pelo amor... Ex-prefeito... Venha debater comigo... Mas se ele não tiver a coragem de debater comigo... Vamos marcar uma data... O senhor admite que o governo só veio priorizar a educação dos últimos dois anos pra cá... Olhe o quanto nós saímos de uma posição... É... De vigésima... Vigésima quarta... Vigésima quinta posição na educação... Estamos na vigésima segunda... Da... Da avaliação, Mário... É... De dois mil e... Os últimos resultados agora dos indicadores... Nos estudantes...